Às vezes, olha, a gente tem assim pouco tempo hoje em dia para se dedicar aos nossos filhos, o tanto que a gente gostaria, o tanto que seria até necessário, não é verdade? Quem trabalha fora, quem tem suas atividades, está sempre na correria. Eu não conheço, gente, eu não conheço. Olha, estou me esforçando. Não, não conheço, não conheço. Ninguém que fala assim, a vida não é corrida, a vida é tranquila, eu tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Todos nós estamos numa corrida maluca, maluca. As tarefas não acabam, a gente nunca dá conta de terminar tudo o que a gente tinha que fazer. E uma das coisas que a gente tinha que fazer com esse nosso tempo é o quê? Nos dedicarmos a encher o tanque de amor dos nossos filhos. E, às vezes, não dá tempo da gente se dedicar o tanto que a gente gostaria. Então, se você aprender isso, qual é a linguagem de amor predominante do seu filho e focar naquele, rende muito mais. Sabe, Pareto, aquele negócio, 80% do que você faz gera 20% dos seus resultados. E 20% do que você faz é que leva a 80% dos seus resultados. Esse teorema de Pareto, ele é perfeito para explicar essa questão de como você atuar para ser mais assertivo em encher o tanque de amor do seu adolescente. Você fica gastando 80% da sua energia em coisas que não são a linguagem do amor dele. Você perde 80% do seu tempo se dedicando a fazer coisas que não são a linguagem de amor dele. E aí você tem o quê? 20%. É igual enxugar gelo. Você trabalha, 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 trabalha quando vai ver o resultado? Um tantinho assim. Caramba, não rende. Ao passo que, se você dedicar 20% do seu tempo se focar na linguagem de amor primordial do seu filho, do seu marido, da sua esposa, da pessoa que você ama 20% do seu tempo vai render 80% daquele tanque. Olha que maravilha, criatura. É aquele negócio assim da exponencial, né? Elevado ao cubo, elevado a, sei lá, enésima potência. O negócio rende. É juros composto. Se você se dedica à linguagem certa, rende muito mais. Rende muito mais. Entendeu a jogada?